Lá vem o Kiko, lá vem o Kiko E o meu está fazendo essa festa ficar mais bonita Com a Dona Chica Bora Kiko Galera é o seguinte, ó Essa música que eu vou tocar agora É o mais novo sucesso da Chicabana É uma canção muito linda Busca nova da Chicabana pra você Se liga aí, ó A letra é uma coisa linda Falar de amor não quer demais Quando se ama de verdade A gente se declara sem vergonha na cara O amor não tem vaidade Te amo sim, te quero sim Meu amor é todo seu Você é minha vida, meu peito sem saída Não tire seus olhos dos meus Confesso que chorei, que sofri demais Quando você pensou em partir O amor foi maior Você não se foi Deus te deu